Olá pessoal do Dom, hoje vou fazer um vídeo para vocês, como vocês, explicando como vocês fazem para ter uma loja direto no Facebook e o cliente pode ir ali comprar diretamente, pagar diretamente no Face primeiramente tem que ter uma fanpage, uma página no Face a página, a loja vai ter que ficar aqui ó, na lateral se ela não aparecer vocês vêm aqui em configurações modelos e guias aqui você adiciona uma nova guia aí você aqui ó, adiciona a guia de loja, aí você vai adiciona tá vendo, ela já foi para lá, é até aconselhado que você arrasta para cima para que sua loja fique logo no primeiro aqui, que é melhor pronto, aí você volta para a página aí a sua loja está aqui, agora vamos fazer a configuração da loja é, você vai clicar na loja é, lembrando que é muito importante vocês, é, esse passo muito importante aqui, você não pode deixar, essa primeira parte aqui é só concordar mesmo e essa segunda parte é outra parte muito importante, você que tem mercado pago, pago seguro, você consegue fazer aquele link de pagamento, seleciona essa parte aqui, finalizar a compra em outro site, porque se você deixar aqui comprar, mandar mensagem para comprar, a página vai estar do mesmo jeito a loja, só que o cliente lá no, para ele pagar vai ter que mandar mensagem para você e combinar como vai ser a forma de pagamento e se você selecionar essa primeira aqui, você não consegue editar depois, se você criar a página, se você criar a loja e já estiver toda pronta, você tem que excluir a loja para depois fazer a outra para aparecer isso aqui de novo então, se você trabalha com o mercado pago ou pago seguro, já coloca aqui ó, selecionar a compra em outro site aí você vai dar continuar aqui o tipo de moeda, né, Real Brasileiro já apareceu automático aí pronto, ó, a página foi, a loja foi criada aqui você pode fazer a descrição do que você vende na sua, vai vender na sua loja aqui você vai adicionar o produto aqui você vai adicionar um produto aqui no adicionar o produto, você vem em fotos aqui ó, tem carregar foto e tem foto da página tá vendo? Foto da página aí vamos supor que você quer pegar a foto da página aí você vai e coloca aqui você coloca o nome, o preço aí você coloca se o produto está em promoção ou não se tiver você coloca o preço que estava em promoção, descrição aqui ó, nesse URL de finalização de compra você vai vir aqui ó, no seu mercado pago criar um botão de pagamento aqui você vai colocar o mesmo nome, ó, título ah, é... camisa personalizada toda a descrição direitinho você vai e coloca aqui camisa personalizada o valor você coloca a foto, de preferência você põe a mesma foto que está aqui aí vai gerar um link aí você vai copiar o link vai colar aqui colar o link aqui ó vamos supor que esse é o link aí se você tem a opção de compartilhar na página ou não aí você vai dar salvar quando você dá salvar é... o produto vai aparecer aqui o cliente vai clicar acho que eu até tenho outro... não tem aqui não o cliente vai clicar no produto e lá vai finalizar a compra em outro site quando ele clicar e finalizar a compra em outro site aí lá vai estar o... o... forma de pagamento do Pago Seguro aí você pode selecionar boleto, pagamentos em cartão de crédito direto na lotérica e assim por diante essa é mais uma dica do canal do Dom fique ligado aí sempre vai ter novidades tchau tchau